8h48. Bom, nós acompanhamos aqui o desenvolvimento de uma tecnologia que vem do estado do Piauí em relação a tentar, através da inteligência artificial e também da tecnologia, a fazer com que as pessoas recuperem o seu celular de robótica. E tem até o ranking, que a gente já deu aqui no jornal, das regiões, dos países, etc., onde mais rouba celular no mundo. Mas isso pode ser nacionalizado, poderá ser estendido a toda a população brasileira. através de uma ação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Quem está aqui conosco é José Rocha, Coordenador-Geral de Planejamento, Inovação, Integração e Soluções do Ministério. Rocha, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Heródoto, bom dia. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho para o nosso ouvinte, explicar esse programa, que o único objetivo é a gente proteger um pouco mais o cidadão, desse tipo de ocorrência. Perfeito. Rocha, e qual é o primeiro passo? Então, nós hoje temos já um aplicativo pronto, que é o celular seguro, que está disponível na loja de aplicativos do seu celular, independente do sistema operacional. É importante que o cidadão entre, baixe esse aplicativo, e aí lá ele vai cadastrar o seu número. Pode ser que você tenha mais de um número, não tem problema, você pode cadastrar mais de um número. É importante destacar que você tem que ser o proprietário dessa linha. Então, por exemplo, se é um plano família, onde tem um pai, a mãe e alguns filhos, e está no nome da mãe, por exemplo, ela que vai ter que fazer esse cadastro. Você pode ou não cadastrar uma pessoa de confiança. Então, esse é o primeiro passo. E aí, se você for, por exemplo, perder o seu celular, ou foi algo de um roubo, ou de um furto, você pode entrar na página da internet, ou a pessoa de confiança pode gerar um alerta. Esse alerta vai proteger, vai gerar um bloqueio da sua linha, um bloqueio da sua conta bancária, para evitar que o criminoso faça mau uso, e geralmente ainda o dano, além do bem, que é o celular, que você perdeu. Muito interessante, muito interessante. Agora, Rocha, então é o seguinte, se a pessoa teve lá o seu celular roubado, ou furtado, ou perdido, para ela poder entrar, ela pode usar um outro celular, eu vou ter que entrar no meu laptop, como é que eu tenho acesso a essa página? Então, tem a página, se você colocar no Google, qualquer buscador, você basta colocar celular seguro, ele vai trazer a página do celular seguro daqui do Ministério da Justiça, e lá você tem a interface, você vai se logar, e aí você vai conseguir gerar esse alerta. Então, tendo essa ocorrência, você vai estar sem o seu celular para gerar o alerta. Você pode usar qualquer interface web que acesse a internet e acessar o nosso portal para gerar esse alerta. E a pessoa, a sua pessoa de confiança, que tiver sido cadastrado, também pode gerar esse alerta, e eventualmente ela vai estar utilizando o celular dela, e esse alerta pode ser gerado direto pelo aplicativo do celular seguro. Rocha, uma vez, então, a pessoa sendo colocada lá, dizendo que o seu celular desapareceu, automaticamente bloqueia tudo que está lá dentro do celular ou não? Isso. Tudo, não, né? São muitos aplicativos, mas a gente já tem o bloqueio, os principais bloqueios já estão funcionando. Então, por exemplo, tem o bloqueio da linha telefônica, para proteger ele, das pessoas acessarem através dessa linha, poder, por exemplo, gerar, clonar, sequestrar aplicativos de mensagem, que tem sido muito comum. Isso aí já é feito, porque o Ministério da Justiça informa, na hora, as companhias telefônicas. Um outro bloqueio também que acontece é da sua conta bancária. Então, a gente tem um... informa também, na hora, as instituições bancárias de que você foi alvo de um furto ou de um roubo, e aí tem um bloqueio do canal celular para movimentações da sua conta. Isso vai proteger. Hoje em dia, os bandidos não estão mais interessados apenas no bem material, no aparelho celular. Eles pegam o aparelho celular e aí eles invadem o aparelho celular, querendo aumentar esses danos. Então, eles tentam fazer compras, transações financeiras. Então, tudo isso, eles estão agindo e a gente está tentando coibir esse tipo de ação, reduzindo, né, tirando o estímulo para esse tipo de crime. Poxa, esse serviço já está disponível para todo o país? Sim, esse serviço, o celular seguro, já está disponível para todo o país. E aí, recente, o Ministério da Justiça lançou uma parceria com o Piauí, que a gente vai agregar uma experiência diferente que eles têm, que tenta recuperar o aparelho. E isso, essa fase, está em implementação. A verdade é que no celular seguro, a gente já tem mapeado várias melhorias. Então, ao longo do ano inteiro, a gente deve ter aí, pelo menos, umas três entregas diferentes de atualizações, incorporando novas funções ao celular seguro. Muito bom. Interessantíssimo, né, Rocha? Lembrando, portanto, que o furto não é só a parte material, né? Aquele que o pessoal chama de hardware, né, do celular, mas sim, como você lembrou muito bem, o conteúdo e qual é o estrago que pode fazer, por exemplo, na conta de uma pessoa ou de uma família e por aí afora. Exatamente. A gente tem muitos relatos de que os que nós entram acessam diversos aplicativos, tentam roubar até milhas, por exemplo, de companhias aéreas. Tudo eles estão atacando, eles querem maximizar ao máximo o ganho que eles têm naquela ação, já que tem um risco. E aí a gente tem agido para gerar esses bloqueios, aumentando o número de parceiros que a gente trabalha junto, para que a gente possa fazer um bloqueio cada vez mais eficiente, mais amplo, até o dia que eu posso falar realmente. Heródoto, bloqueia tudo do celular. Por enquanto, a gente tem um grande grupo de parceiros, especialmente as instituições bancárias que já aderiram e as companhias telefônicas. Perfeito. Rocha, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês e baixe o celular, celular seguro, é importante. Sem dúvida, sem dúvida. José Rocha, coordenador geral de planejamento e inovação do Ministério da Justiça. É, portanto, um passo importante para a gente poder, então, manter mais segurança na área do seu celular.